Oi gente linda! Se vocês querem aprender a fazer esses lindos marcadores, deixe seu like aqui embaixo e vem comigo! Pra começar, gente, eu peguei um pedaço de EVA com 10x7 e vou pegar um moldezinho. Esse molde vai estar na descrição do vídeo e vou passar para o EVA, tá gente? Ele vai ficar assim. Aí, gente, eu fiz um outro do mesmo tamanho também, tá gente? Tem que ficar igualzinho. Aí eu vou passar cola aqui nessa pontinha, ó, bem na pontinha mesmo. Tem que ser bem pouquinha cola, assim, tem que ser uma cola suficiente, mas não pode passar muito, senão não vai dar certo, tá gente? Você passa bem na pontinha mesmo e aí é só colar um sobre o outro. Tá vendo? É só a pontinha, o meiozinho, ele tem que ficar com espaço. Agora você vai pegar um outro pedaço de EVA por 5x10 e vai pegar aquele EVA, aquela abinha que a gente fez e vai fazer a marcação com ele. Vai pegar um lápis ou um palito e vai fazer a marcação. Eu prefiro fazer com o palito porque o palito não deixa a tinta escorrer, nada disso. Não tem tinta, né? Aí faz a marcação direitinho, ó. Você vai fazer só a parte de baixo, tá vendo? Faz a parte de baixo, direitinho. Aí você vai fazer tipo uma ondazinha, ó. Igual eu estou fazendo aqui no vídeo. E, gente, vai ficar assim, ó. E agora nós vamos colar ele nessa outra abinha aqui. Depois de colado vai ficar assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. E agora aqui na parte de trás eu vou colar um outro numa cor diferente, tá? Vai ficar assim, tá, gente? Aí agora eu vou pegar um palito e vou fazer a marcação do rostinho dele. Depois quando passar a canetinha fica certinho. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Assim, gente, olha que legal. Aí, gente, pra poder fazer o confetezinho, eu peguei canetas coloridas e comecei a fazer pauzinhos. Dessa forma que eu tô fazendo aí no vídeo. Olha como ficou lindo, gente, esses marcadores super fofos. Com certeza você vai amar fazer, porque é simples e rápido de fazer. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho